de cada um. Tu conhece a cada pedido que foi colocado, Senhor, nesta caixa. Pai querido, é um ato de fé que nós estamos aqui orando nesta noite. Nós pedimos a Ti, Senhor, venha operar o milagre. Venha fazer, Senhor, o sobrenatural acontecer. Senhor, se for caso de enfermidade, Senhor, se for caso na justiça, se for caso de imigração, Senhor, se for caso de divórcio, seja qual for a situação, Pai, a causa impossível. Tu és o Deus do impossível. Tu és aquele que faz o milagre acontecer como foi pregado nesta noite. Tu és o mesmo de ontem, o mesmo de hoje. Tu és o mesmo de eternamente. O Senhor nunca falhou. Aleluia, meu Pai, por isso nós estamos aqui nessa corrente de oração. Nós estamos orando o grande Senhor. Senhor, os Teus filhos saíram dos lares. Meu Pai, Jesus.